Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano da UTRF e hoje um vídeo diferente aqui, volta e meia eu faço vídeo de apresentação dos caminhões A gente tá aqui hoje com o VM270 iShift, ano 2022, 0KM Já explicando pra vocês que esse caminhão não está à venda, tá? Esse é um caminhão do amigo nosso que deixou aqui no pátio alguns dias E eu resolvi fazer o vídeo pra apresentar ele pra vocês aí, um vídeo de apresentação, ficha técnica Um pouquinho do caminhão aí, pra você que gosta de caminhão, já mais um modelinho bem detalhado pra vocês aí Agradeço a todos vocês que acompanham aí, se inscreve no canal já, já se inscreve aí, deixa o seu like aí Que fortalece bastante, e se quiser acompanhar mais de perto, procura a gente lá no Instagram AltaRF Curitiba, somos uma loja de compra e venda de caminhões e carretos aqui de Curitiba e Paraná E também, às vezes, fazemos vídeos de apresentação dos caminhões, alguns que estão pra venda E como nesse caso, não está, pra não deixar passar batido, aprender um pouquinho do caminhão aí Beleza? Bora, vamos lá! Então vamos ao que interessa Parte visual do caminhão, particularmente eu acho um caminhão muito bonitinho Os detalhes dele, show de bola Por questão de curiosidade, tá? Esse modelinho com essa capa preta em cima e essa boca preta aqui A partir de 2014 é esse modelo, né? Já com os faróis com o DLR em LED E depois, em 2020, só salvo engano, tá? Se alguém souber mais alguma mudança aí Deixa nos comentários, mas salvo engano A única coisa que mudou depois, em 2020, mudou aqui o pisantinho aqui Que era preto em plástico e agora é em ferro esse modelinho aí A frente é o farol, parte do DLR, aquele LED, né? O pisca, farol alto e baixo na mesma lâmpada E a meia-luz, e esse caminhão não conta com farol auxiliar, nem farol neblina Aqui é um pisante, pra ter acesso na parte mais alta do veículo Esse caminhão conta com pneus 275, 80, 22,5 Equipado com pneus Bridgestone, na dianteira E na tração e no truque É um caminhão acima de 2012, conforme vocês sabem E pra quem não sabe, acima de 2012 é obrigatório O caminhão sendo fabricado acima de 2012, é obrigatório ter o sistema DLR Esse caminhão conta com dois tanques de 280 litros cada Totalizando 560 litros E é equipado com o câmbio I-Shift De 12 velocidades Pessoal, e uma curiosidade Esse câmbio aqui é o mesmo câmbio dos FHs, tá? Muda alguma coisinha só de questão de reforço Porque é um caminhão mais fraco, né? Mas é o mesmo câmbio, o mesmo sistema Motor MWM, de 270 HP, 6 cilindros em linha O chassi desse caminhão é muito bem reforçado E uma parte do chassi, ele é duplo Aonde vai mais peso Diferencial Meritor E aqui o terceiro eixo Com ergador de eixo Caminhão muito bonitinho E pronto para receber uma carroceria Ou uma prancha Ou um baú Que quiser colocar em cima Conta com duas baterias de 105 ohm-per Cada E esse caminhão é 24 volts Aqui a chave geral E os tanques de ar Sistema De suspensão da cabine É de mola Conta também com Com os coxins aqui Para ajudar no amortecimento Esse caminhão É leito Ele não tem Não existe o teto alto, né? Ele é leito Teto baixo Deixa no comentário de vocês aí O que vocês estão achando do vídeo Tá gostando da explicação Já deixa seu comentário aí Não sai do vídeo Sem deixar um comentáriozinho Para a gente saber Se você está gostando ou não Beleza? Vou abrir aqui Para mostrar a parte de dentro Aqui do capô A abertura desse capô É sem trava Só no amortecimento mesmo Se puxou Ele abriu E está aqui Todo o acesso A manutenção Água do radiador Desinformações do caminhão Tração 6x2 PBT Legal 23 toneladas Tá aí Parte de Verificar nível do óleo Aqui de completar o óleo E fácil acesso Sem precisar Bascular a cabine Aqui que eu comentei com vocês Aqui as escadinhas que mudou Do 2020 Para cá Já está vindo com esse modelinho De ferro E ali a plaquetinha Também com as informações E o PBT Destacado ali 23 toneladas Aqui na parte de baixo Olhando para dentro do caminhão Um banco muito bonito Gostei até da cor do banco Não sei se vai dar para ver no vídeo Mas é um banco Verdinho Meio verdinho assim E aqui o caminhão é um pouco sujo Mas eu gosto sempre de observar Os acabamentos E aqui Nesse caso Dá para perceber Que é um acabamento Que vai durar Bastante tempo Sem muito parafuso Mais encaixado E eu acredito que vai durar Bastante tempo Um bastante plástico aqui Mas o Volvo Diferente do Iveco Por exemplo É um caminhão que O plástico dele não é tão duro Então a gente não costuma ver Tão quebrado Esses plásticos aqui Iveco Aqui na parte de baixo Desmontou uma vez Já quebra tudo Então Por mais que seja Bastante plástico A gente percebe Que é um plástico durável Questão de Facilidade de entrar No veículo A gente pode perceber Que esse é um caminhão Que A parte De entrar aqui As escadinhas É mais para frente Então dificulta um pouquinho A entrada Nada que a pessoa Não acostume Mas É um detalhinho A se notar Antes de subir De fato No caminhão Vou falar rapidamente Para vocês Dos comandos É um comando Bem simples Desse caminhão Aqui Não tem ajuste Lombar Não tem nada Só questão mesmo De inclinação Lá A elevação Aqui Esse botão Serve para Tirar todo o ar Ajudar a sair Do caminhão Alguma coisa assim Esse segundo botão Ele vai fazer Os estágios É que Que não está Ali em cima Demora um pouquinho mais Vai fazer os estágios Da altura Esse botão aqui Ele Regula Essa parte Do banco Para ajustar Da melhor forma E aqui É o ajuste Do amortecimento Se você quer um banco Mais mole Você deixa tudo Para cima Se você quer um banco Mais firminho Deixa tudo Para baixo Ele vai continuar Com o ar Mas ele vai O amortecimento Dele Vai ser afetado Nessa regulagem Aqui Beleza Aqui Regulagem Para frente E para trás Entrando no caminhão Temos esses dois apoios Que ajudam bastante Na hora de entrar E aqui Entrando Já podemos Notar A visão Do motorista Eu particularmente Gostei bastante Retrovisores grandes Aqui Lá Tem um retrovisor Ali Em cima Que facilita Bastante A ajuda No ponto cego Posicionamento Do motorista Gostei também Além disso Aqui embaixo Tem a opção De mexer Na regulagem Do volante Para cima Para baixo E regulagem De profundidade Também Primeira coisa Que eu posso notar Que também Assim como ali Na parte de baixo Que eu falei Para vocês Essa parte de cima Com bastante Plástico E plástico duro Né Mas muito bem Acabadinho E bem bonito Também Questão do volante Né Temos aqui Computador de bordo Que é operado Aqui nessa parte Né Aqui são São os pilotos Automáticos Aqui controle Vários diversos controles Que eu não vou Me aprofundar Mas aqui Se serve Para se regular Lenta Né Para deixar a lenta Um pouquinho mais alta Para ajudar A encher O ar Painel Bem simples Nada Muito tecnológico Com todas As funções E o som Está funcionando Como vocês puderam ver Contagiram Velocímetro Com quilometragem Emília Tanque de combustível E o tanque De ar Questão de botões Aqui temos O desembaçador Do retrovisor Vários Botõezinhos Fechados Bem poucas opções De botão A buzina Que é aqui E também tem uma outra Aqui Tem duas opções De buzina Aqui temos O estacionário Alerta Erguedor de eixo Freio motor Os vidros elétricos E aqui o sistema De ar condicionado Esse caminhão Conta com ar condicionado Ar quente E ar condicionado Todas as As posições As saídas de ar E tudo mais Aqui embaixo Tomada 12 volts Aqui Regulagem Do espelho Retrovisor Aqui em cima Conta com Aparelho de som Como vocês puderam Ouvir aí O som estava ligado Original E o tacógrafo Vamos falar um pouquinho Da parte de porta-objetos E porta-treco E maleiro Então temos Porta-latinha aqui Porta-objeto aqui Algum porta-objeto aqui Nas portas Dos dois lados Aí na parte de cima Aqui para objetos pequenos Aqui pode ser utilizado De maleiro Pequeno Mas já ajuda Alguma coisa A porta lá Também Um Porta-objetos E aqui Debaixo Da cama grande Temos Um maleirinho Que cabe Bastante coisa Porém Com acesso Só pela parte Interna do veículo Agora falando De conforto Para o motorista Temos uma cama Que ao meu ver É relativamente Grande Para o tamanho Da cabine E É confortável Também Assim pegando Já dá para ver Que é bem macia Banco do motorista Conforme falei Para vocês Também É um banco É um banco Bem aconchegante Do passageiro É o mesmo Está ali Com o plastiquinho Mas é o mesmo Ainda falando De conforto Interclima Liguei ele aqui Bem forte Um vento Bem forte Por mais que tenha Só duas saídas Mas como o teto É baixo Fica bem próximo Aí ajuda Bastante E também Não podemos Deixar de falar Do câmbio I-Shift Que também É um conforto Muito bom Para o motorista No dia a dia E não precisar Trocar de marcha Então Está aqui Vou falar um pouquinho Da alavanca A alavanca Do câmbio I-Shift É bem simples De ser manuseada E fácil Tem esse botão aqui Que ele troca Entre a ré Neutro Automático E manual Aqui quando você Coloca no manual Você pode operar As marchas por aqui Né E aqui Esse botão de cima aqui Você Faz com que o câmbio Desça Para facilitar A movimentação Aqui dentro da cabine Na hora De dormir Beleza Aqui botão de Econômico E potência Que aqui Ele Se você clicar No potência Por exemplo Ele vai ser um Um caminhão que Demora um pouquinho Mais para trocar De marcha Vai aumentar Mais o giro E você consegue Operar com um pouquinho Mais de potência E se ele ficar No econômico Ele vai trocar De marcha Sempre no No verdinho Ali do painel Que é o modo Mais econômico Então fechou Meus amigos Essa é a apresentação Do Volvo VM 270 I-Shift Ano 2022 Aqui na AutoRF Se você gostou Desse tipo de vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Que você vai estar procurando Fazer cada vez mais vídeos Nesse formato Esse caminhão Confirmando Não está à venda É só mais um vídeo De apresentação E ficha técnica Para vocês Que gostam De caminhão Ou até mesmo Para você que está Pensando em comprar Um caminhão desse E achou esse vídeo Na internet Você vai aprender Um pouquinho mais Do caminhão Até mesmo Antes de comprar Beleza? Agradeço mesmo Se quiser acompanhar Mais de perto Nosso dia a dia Somos uma loja De compra e venda Em caminhões e carretos Aqui de Curitiba e Paraná Procura lá no Instagram AutoRF Curitiba Lá a gente posta Mais o dia a dia Da empresa Valeu pessoal Se inscreve no canal E até a próxima